Não é só futebol. Nenhuma rivalidade me impede de ser fã da amizade de Gabriel Peck e Gui. Quando a vida te derruba, sempre há um motivo para sorrir lá na frente. Com Gui, nós aprendemos a enfrentar nossos problemas do melhor jeito possível, sorrindo. Com o Peck, nós aprendemos que a grandeza do homem está nas atitudes. Construiu uma amizade importantíssima com o menino e o levou às lágrimas. Nunca será só futebol. Jamais será só futebol. Que Deus abençoe a todos de um flamenguista para todo mundo que ama o futebol e ama principalmente essa amizade lindíssima de Gabriel Peck e Guilherme. Mano, na hora que o Peck fez o gol, eu chorei de alegria. Sério? Você chorou muito? Sim. E essa alegria? O Vasco não vai cair, hein Gui? É porque meu sonho era que o Peck faz esse gol pra mim. Ah, que legal. E ele fez o gol pra você, né? Sim. Obrigado, tio Peck. Gente, é até difícil fazer um vídeo desse aqui, sabia? Porque ontem, né, o Flamengo perdeu e tudo mais. Todo mundo me viu com raiva. Mas assim, gente, futebol ultrapassa tudo isso, sabe? E o que me tocou muito nesse final de semana foi justamente esse jogo, né? Onde o Vasco ganhou do Fluminense por 4x2. O Peck fez dois gols e dedicou ao Guilherme. E quando eu vi aquele vídeo onde o Gui tava chorando, emocionado na arquibancada, realmente aquilo ali me quebrou muito, sabe? E até difícil fazer um vídeo desse. Essa reportagem, essa matéria, no caso, foi eu que fiz mesmo. Esse texto, hoje de manhã, essa amizade desses dois, realmente, assim, você assistindo, você se sente bem. É um bem danado que faz pra você. Dá pra sentir, realmente, o carinho que o Gabriel Peck tem com o Guilherme. E o quão essa amizade tá fazendo muito bem pro garoto. Você vê ele sorrindo. Apesar de todos os problemas, ele encara isso da melhor forma possível, que é sorrindo. Isso que eu trouxe no texto também. E o Gabriel Peck tá sendo gigante, cara. Não só dentro das quatro linhas, onde ele é um dos jogadores mais importantes do Vasco, pra ajudar nessa reconstrução do clube. Mas, principalmente, nessa parte fora de campo, né? É onde mostra, realmente, o seu valor. Então, eu virei muito fã do Gabriel Peck, muito por conta disso, né? É um jogador que eu admiro bastante. Apesar de toda a rivalidade dentro de campo, isso só fica dentro do campo. É por isso que, muitas vezes, as pessoas não veem essas situações, que são o que une, realmente, as pessoas. A gente se une. Mas, por exemplo, quando a gente vai assistir uma Copa do Mundo, todo mundo torce pelo Brasil, todo mundo ali fica abraçado. É por isso que eu sempre defendo aqui no canal. Pô, a gente tem os nossos rivais, tudo bem. Mas, fora disso, todo mundo é amigo. Tirando a camisa do seu clube, todo mundo é uma pessoa. Todo mundo é um ser humano. E isso é a coisa mais bonita do mundo, essa união. Então, eu sou muito fã do Guilherme. Sou muito fã do Gabriel Peck, muito por conta disso. E, claro, a gente tem que admirar atitudes como essa. Atitudes nobres como essa. Eu quero que essa amizade desses dois continue. Com certeza, essa amizade deles vai perdurar por muito tempo e vai ser importantíssima na vida do Guilherme. Aquele vídeo, aquele boomerang dele, do Gabriel Peck, no aniversário do Guilherme, onde os dois estão ali dançando. As fotos que aparecem os dois juntos, realmente aquilo ali emociona e quebra legal, velho. Quebra legal. E, mano, essa amizade é lindíssima. E eu espero que isso realmente seja muito benéfico. E, claro, o Vasco da gama tem melhorado muito nos últimos jogos. Eu tenho certeza que o Guilherme vai ser um amuleto ali da equipe. Um personagem que realmente dá motivação para os jogadores que estão aí brigando para poder tirar o Vasco dessa situação. E se tem uma certeza que eu posso dizer para vocês, que se o Vasco aí se safar dessa, se continuar jogando bem e sair dessa situação, eu tenho certeza que a pessoa mais feliz do mundo se chamará Guilherme. Porque ele, de fato, merece.